Vamos agora pregar a última parte da pregação sobre Nossa Senhora das Graças, cuja festa vai ser sábado. Quem está com o seu livrinho? Levante aí quem está com o seu. Quem quiser adquirir, custa apenas R$ 5,00. O pessoal passa, tem gente aí, basta levantar a mão que eles vão até você. Tenha para você entender o valor e a importância da medalha milagrosa, tá bom? Eu coloco sempre isso aqui num preço, de modo que todos podem adquirir. E aqui tem toda a história da medalha milagrosa. Ali, ó, tem irmãos que querem desse lado aqui, da música. Quem quiser, levante a mão, só para ter ideia, que vai alguém até você. Ali, ó, isso. Levante a mão assim. Aqui, a frente. Fica com a mão levantada, para eles verem. Aqui, ó. Fica com a mão levantada. Pronto. Amém. Basta levantar a mão que eles vão até vocês. Júnior, alguém doou 10 livrinhos para quem não tem condição te adquirir, tá? Pode vir aqui e pegar com a Ediana. 10 livrinhos. 10 pessoas. Vai lá naquele canto, tá? Colar, meu filhão? Ali, ó. Desça por aí. Corre. Eu vim daqui. Corre. Corre. Não, não é aqui, não. Ela já foi, ó. Deixe dois aí, Ediana. Dois, dois, dois. Dois, Ediana. Mais dez. Pronto. Outra pessoa deu, então. Calma. Não é nem Bolsa Família. Se você trouxe o quilo de alimento dos pobres ou leite, entregue na rádio, tá? Eu agradeço. Algumas pessoas trouxeram essa semana. Deus os abençoe. Pronto. Acabou. Agora vamos voltar. Livrinho na mão. Aquilo que eu vou pregando tem sempre aqui no livro pra você aprofundar. Presta atenção. Repito a mesma coisa. O mal dos católicos é que eles não conhecem a sua doutrina. Não sabem nada sobre a sua religião. Foram batizados e vivem à margem daquilo que, de fato, é a igreja católica apostólica romana. Ser católico é a coisa mais difícil do mundo. A igreja católica não é, você é católico que lá pode beber, pode fumar, pode matar, se prostituir, pode fazer. Não. Quem foi que disse? Pode não. E a lei é dura. Sobre vários aspectos. Uma dessas... Desses assuntos importantes. São as devoções. Na igreja. O povo é sensível à devoção. As pessoas são sensíveis à devoção. Pode entregar, se tiver mais. Fica lá daquele lado, daquele lado. Ainda tem mais alguns livros que doaram. Porém, a devoção, se ela não for orientada, ela pode descambar para a superstição. Amém? Amém. E a superstição é um pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não tomar o nome de Deus em vão. Padre, eu posso jogar uma praga? Não. Porque para jogar uma praga, você tem que usar o nome de Deus em vão. Então, preste atenção. Para jogar uma praga, eu tenho que usar o nome de Deus em vão. E aí, eu estarei pecando contra o segundo mandamento. Eu sei que praga de padre é forte. Às vezes, me dá uma vontade de jogar uma praga. Mas, eu não posso. Não posso nem pensar. Não posso. Estaria pecando contra o segundo mandamento. Então, a superstição é um pecado. E uma devoção mal entendida pode levar os fiéis, as pessoas, à superstição. Estão conhecendo a história e a mensagem de Nossa Senhora, chamada da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora das Graças. Vamos ao contexto histórico em que ela se deu. Ela se deu em 1830. Qual foi o ano? 1830. Qual foi o ano? 1830. Prova do Enem. Quando se deu? Que ano apareceu Nossa Senhora, sob o título das Graças da Medalha Milagrosa, Catarina Labore? 1830. 1830. Onde? Na França. Paris, na França. Ótimo. Porém, vamos falar um pouquinho sobre a chamada Revolução Francesa. Afirmar que a Revolução Francesa, perseguiu a religião, não é de todo correto. Muitos que fazem essa afirmação, supõem, ou tentam fazer pensar que os revolucionários tinham os nobres planos de construir uma sociedade laica, na qual os segmentos religiosos não tivessem privilégios, nem fossem relevantes na vida pública. Porém, não é esta a verdade objetiva. Preste atenção, porque quem vai para a faculdade, ou quem estuda, e estuda a Revolução Francesa, já estuda a Revolução no outro prisma. Num prisma, num prisma muito positivo, ou num prisma muito negativo. E eu quero trazer para vocês o que de fato aconteceu. Os revolucionários franceses, tentaram substituir a religião católica, ou a religião judaica, por uma religião de Estado. Com suas próprias pretensões teológicas, com seus funcionários, com suas elites e privilégios. visando que o povo, não se submetessem mais ao Papa, ou ao Bispo, ou aos Padres, mas se submetessem à lei do Estado. Não apenas nos comportamentos externos, mas também na consciência e no coração. Vocês precisam sempre estar atentos. Quando o Estado começa a ditar leis, dizendo, isso aqui é certo, isso aqui é errado, deve ser assim, ele está querendo submissão, num assunto que ele não é... Como é que eu diria, Luciana? Que ele não é... Responsável, poderíamos dizer assim. Que não é... Não é da sua jurisdição. Não é da sua jurisdição. A religião, ela depende do seu fundador. Ela depende da palavra de Deus. Ela não pode... Isso foi um mal em alguns séculos em que a igreja e o Estado andavam de mãos dadas. Isso foi uma desgraça. Pense num período onde a igreja católica sofreu. Foi quando ela andava de mãos dadas com o Estado. Porque o Estado, o rei, chegava e dizia, olha, eu quero que esse rapaz aqui seja um bispo. Um cardeal. Um padre. Isso é papel do Estado? Ou do rei? Não. Então, foi uma desgraça. E nós tivemos grandes problemas quando houve a união entre igreja e Estado. Graças a Deus que se separou. Em 1800 e pouco, houve a separação entre igreja e Estado. Eram os governadores quem decidiam quem ia ser o padroeiro daquela cidade. Existiam privilégios para a igreja? Existia. O poder mandava e o poder dizia que devia ser feito. Mas isso foi um erro. Os Estados Gerais foram convocados pelo rei Luís XVI em 1789. E se dividiam em três ordens. O clero, os padres, a nobreza e o terceiro Estado. Os dois primeiros tinham 561 representantes. Num total de 291 para o clero e 270 para os nobres, respectivamente. Enquanto o terceiro Estado, cujos representantes eram eleitos pelos franceses de sexo masculino. As mulheres não votavam ainda. Maiores de 25 anos e que pagassem impostos, contavam com 578. O número não era importante em tese, porque o rei desejava manter o voto por segmento e não por indivíduo. O objetivo da convocação era ajudar a monarquia a realizar reformas que melhorassem a situação geral do país, que estava afundado na pobreza. O clero não era um obstáculo para a política inicial de reforma. porque os padres aproiavam as medidas propostas pelo terceiro Estado para implantar a separação de poderes. A reunião frequente dos Estados Gerais, a sua supremacia na determinação dos impostos, o reconhecimento das liberdades individuais, etc. Mas esse apoio às reformas não era mediante ações radicais. Só um quarto dos membros do clero queria a ruptura da ordem vigente e a revolução democrática, enquanto a maioria dos padres defendiam a reforma paulatina e sem ruptura traumática. Apesar da atitude de moderação, a chamada tomada da bastilha, eu sei que é um assunto chato, que até na escola a gente não quer estudar, né? Eu gosto de história. Mas é importante você entender por que Nossa Senhora veio. A tomada da bastilha aconteceu no dia 14 de julho de 1789. E a posterior abolição dos privilégios feudais não foram fatos particularmente alarmantes para os bispos e sacerdotes que estavam preocupados muito mais com os resultados da reforma constitucional iniciada por uma nova Assembleia. A declaração dos direitos do homem e do cidadão promulgou a liberdade religiosa, reservando ao Estado o poder de determinar quando as opiniões em matéria de credo eram incompatíveis com a lei. Esta liberdade teórica teve escassa duração real. Em 12 de julho de 1790 estabeleceu-se a chamada Igreja Constitucional que na prática imposta por um rápido processo de fundamentalismo estatista se tornou o único credo aceito pelas autoridades. Então eles fizeram uma igreja e disseram aos padres ó, vocês têm que obedecer a partir de agora a nós. O padre que não obedecer vai para a grilhotina. A grilhotina era um negócio de madeira com uma uma lâmina botava o pescoço da pessoa lá e soltava a corda a cabeça pulava lá. Os sacerdotes católicos foram pressionados a jurar fidelidade às novas normas estatais em matéria de religião e se desligaram da obediência ao bispo e ao papa. Apesar da determinação do papa Pio VI e da rebelião provocada pelos bispos diante dessa pressão estatal só quatro bispos cederam. Os outros foram perseguidos. Essa criação de uma nova igreja foi celebrada no campo de Marte com os oficiantes ataviados em vestes tricolores franceses. A perseguição contra os católicos que não aceitaram a situação foi brutal. Os sacerdotes que se mantiveram católicos obedecendo ao papa e aos bispos foram impedidos de celebrar a missa e de pregar a partir de 18 de março de 1793. Se fossem presa em solo francês deviam ser executados em 24 horas. Deviam ser mortos. Muitos tiveram a pena de morte comutada por um destino tão pavoroso quanto a morte. nas infectas e tristes célebres prisões da Guiana francesa. Eles mandavam pra cá, pra vizinho Brasil tem a Guiana francesa. Eles mandavam os padres que não se submetiam a essa igreja estatal para as prisões na Guiana francesa. Foi cortada a comunicação entre católicos franceses e o papa cujas cartas e documentos não podiam ser divulgados sem aprovação dos órgãos legislativos. A igreja católica sofreu uma das maiores perseguições. As igrejas foram incendiadas eu já falei disso só três paróquias permaneceram sem terem sido atacadas. as crianças não podiam ser batizadas as comunidades não podiam celebrar a missa as missas que existiam eram clandestinas e se o padre fosse pego seria morto em 24 horas. os fiéis se reuniam em barcas pegavam as barcas e iam para longe da costa no meio do mar celebrava a missa imagina isso foi tido como reuniões ilegais e passou a ser condenadas a morte as pessoas que participassem dessas missas clandestinas na região bretã foram assassinadas cerca de 120 mil católicos por motivo religioso ou seja 15% da população as autoridades revolucionárias determinavam por decreto Deus é o ser supremo você já ouviu essa expressão ainda hoje ser supremo grande arquiteto do universo tudo isso vem da revolução francesa ou seja Deus não é uma pessoa Deus não é real ele é um ser supremo Deus é uma energia Deus é o grande arquiteto do universo nenhuma dessas definições são verdadeiras Deus é Deus em três pessoas realmente distintas pai filho e espírito santo nada de história de energia Deus é uma energia aí eu venho aqui no xalom sento energia a energia está acendendo essas lampas aí energia de Paulo Afonso ou então agora das aeólicas Deus não é energia Deus não é um ser supremo não no sentido de até bonito ser supremo isso é tirar esvaziar o sentido de quem Deus é e isso entrou na nossa educação vocês mais jovens que estudaram estão estudando as faculdades estão cheias dessas ideias revolucionárias quem aqui não tem um professor de história que fala mal da igreja vocês já notaram você já encontrou um professor de história que fala bem da igreja não porque é inquisição não porque é igreja isso e aquilo outro e eles parecem que tem como finalidade arrancar da cabeça do universitário a ideia de Deus a ideia da religião e muitos jovens até que passaram aqui pelo xalom ao chegar numa universidade dessa perdem a fé não perdeu a fé ele não tinha né coitado não sabia de nada não estudou nós temos obrigação de saber porque da revolução francesa veio o iluminismo a ideia de que a ciência e a razão é quem deve governar o homem e não Deus não Deus pegar uma mulher nua colocar em cima do altar da catedral de Notre Dame em Paris e fizeram ela dançar nua para dizer a razão venceu a fé daí surgiram aqueles filósofos chamados mestres da suspeita Nietzsche Fuerbach Marx do qual veio o comunismo Sartre e outros Freud Marx dizia no manifesto comunista a religião é o ópio do povo a religião é uma droga nós temos que tirar essa droga do povo para o povo fazer a revolução dos trabalhadores e aí nós vamos ter o comunismo tudo em comum foi esse o pensamento de Stalin Stalin não é Stalin não foi ele lá na Rússia o famoso outubro vermelho 1917 quando estava terminando as aparições de Fátima e Nossa Senhora disse a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo qual é o erro? tirar Deus tirar Deus se você for uma pessoa inteligente você vai ver que na sociedade atual dificilmente fora dos meios católicos você encontrará Deus você encontra Deus no cinema hoje? na televisão? na internet? só se você for atrás mas se você observar todas as novelas filmes a música os cantores aquilo que aparece é sempre com a finalidade de tirar Deus tirar Deus tirar Deus tirar Deus só que eles não conseguem Nietzsche dizia Deus morreu Deus morreu Deus acabou quando a ciência resolveu o problema do homem o homem não vai procurar mais Deus vai ter médico vai ter energia vai ter avião vai ter comida vai ter tudo Deus vai morrer acabou Deus morreu só que ele não sabia que nós fomos criados por Deus e como diz Agostinho inquieto estará o nosso coração enquanto não encontrar Deus você pega uma mulher por dia você pega uma mulher por dia um jovem me disse não eu não sei para mim para mim para mim segunda é uma mulher terça é outra quarta é outra quinta sexta sábado domingo e começa de novo cada noite e olhei nos olhos dele e disse mas você é feliz mas isso preenche a sua alma mas isso tem lhe dado sentido de vida não tem não dá ou então o dinheiro o poder a fama porque que os grandes cantores e artistas morrem de overdose porque aquilo não dá sentido de vida gente eu tenho pena desse pessoal são famosos são aplaudidos são seguidos mas são infelizes interiormente estão mortos eles usam o melhor sapato o melhor tênis o melhor o melhor celular tem o melhor casa tem isso mas não são felizes porque só quem preenche a vida do homem é Deus e por isso que eu posso dizer a Nietzsche a Marx a Feuerbach a Freud vocês se enganaram Deus está vivo nunca como agora no mundo inteiro pessoas estão buscando Deus eu acho que se Nietzsche viesse aqui ele ficava doido não conseguiu 70 anos de comunismo na Rússia foi um fracasso foi um fracasso e onde ela está lá na China é um fracasso porque mantém o homem preso sem liberdade e tirando a coisa mais importante do homem a liberdade de buscar a Deus e os cristãos lá da China lá da Coreia do Norte vão presos vão presos são torturados mas não abandonam a fé e eles não entendem porque cada dia mais cresce na China todos os dias 10 mil pessoas se convertem ao evangelho de Cristo eles já tentaram de tudo já tiraram a Bíblia já perseguiram mas o evangelho de Cristo continua crescendo porque não há nada que sacia a alma quando Catarina se ajoelha e coloca as mãos nas pernas no colo de Nossa Senhora ela escreve foram os momentos mais felizes da minha vida você vem cansado para essa missa passou o dia trabalhando sabe Deus como é que você está aí o desodorante já venceu faz hora mas você sai daqui renovado e você só volta porque você sai daqui com a sua alma preenchida por Deus e vale a pena Nossa Senhora vem para uma França que está destruída espiritualmente e quando a espiritualidade é abandonada a imoralidade toma o lugar veio o que? os ratos que estavam lá dentro quem conhece Paris sabe que Paris tem uma cidade de baixo uma cidade subterrânea que inclusive se visita até em alguns lugares você pode olhar as como é que chama as galerias além do metrô que existe é um dos maiores do mundo mas aquelas galerias estão infectadas de ratos e esses ratos vieram e contaminaram aquelas pessoas que disseram não a Deus causou uma peste terrível e se não fosse a medalha milagrosa milhares tinham perdido a vida a medalha chegava nos hospitais e os doentes eram curados ao ponto de dizer essa medalha é milagrosa por isso o nome medalha milagrosa por causa dos milagres que aconteceram em questão de meses um milhão foram cunhadas da medalha que Nossa Senhora mostrou para Catarina Labore tendo na frente a imagem de Maria com os braços abertos a Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós e atrás doze estrelas que simbolizam as doze tribos de Israel um M que é o nome de Maria formando um altar com a cruz e os dois corações de Jesus e de Maria essa medalha veio como um remédio na peste que quase dizimou todo mundo porque o que fica no lugar de Deus o que é tirado como a fé como a religião como a palavra de Deus o que é que fica no lugar tiraram Deus nas nossas escolas e hoje os professores não conseguem mais nem dar aula é ou não é? eu estudei num período em que eu chegava na escola na hora antes de começar quando eu chegava na escola formava-se uma fila em frente um mastro com a bandeira do Brasil e se cantava o hino nacional com respeito depois a gente ia para as salas de aula na hora na hora que o professor chegava todo mundo se levantava em silêncio ele rezava um pai nosso e um ave maria e aí se começava as aulas e para se levantar professor licença vai para onde? não eu queria ali vai não fica aí onde é que você vai era assim e se chegasse a gásia e a aula e chegasse em casa peia e voltava de novo como eu voltei para a aula na peia eu era danado eu não era fluxichiro e eu cheguei em casa nove e meia mamãe disse tão cedo foi que houve não a professora hoje liberou mais cedo ela disse pô então nós vamos ver lá pegou o cipózinho da goiabeira que estava sempre guardadinho eu fui formado por esse psicólogo eram vários psicólogos palmatória cipó de goiabeira chinela havaiana foram os meus psicólogos e ela me levou na peia e quando eu cheguei lá chorando a professora disse não ele saiu desobediente entra pra dentro me botou de joelho na frente de todo mundo no pé da parede sabe o que é que eu tenho de trauma nenhum se não fosse aquilo eu tinha virado marginal deu um trauma minha professora ainda é viva dona Lurdinha eu a amo de coração mas ela era braba dois mais dois se não fosse quatro era um bolo é dez bolos né o menino de hoje pensa que é bolo né sabe o que é um bolo sabe né os mais novos não sabem o que era um bolo era uma palmatória de Angico assim redonda eu não tenho trauma disso mas tiraram Deus das escolas tiraram Deus da família tiraram Deus da sociedade tiraram Deus da música tiraram Deus da arte tiraram Deus da televisão e que entrou o maligno essa serpente que Nossa Senhora mostrou pra Catarina com a boca aberta tá ali ó quem quiser se puder até botar na TV bem focada lá essa serpente que veio pra matar roubar e destruir está debaixo dos pés de Nossa Senhora e ela pisa a cabeça da serpente o que significa que ela nos diz se você está comigo você vence você vence tenha coragem vocês que são jovens tem uns aqui que já não tem mais o que fazer da vida já se né já se desgraçaram mesmo arranjaram um casamento que não valia a pena já desgraçaram o pulmão com cigarro já se perderam na vida vocês são jovens dá tempo vocês estudarem dá tempo vocês aprenderem uma língua dá tempo vocês optarem por Jesus não casem com qualquer um não casem com qualquer uma não percam o tempo de vocês com aquilo que não educa que não formam sejam inteligentes Deus quer que vocês sejam os melhores na faculdade os melhores no trabalho os melhores na família para dar glória a Deus quem aqui está estudando para ser médico levanta a mão tem algum tem ninguém lá atrás tem um dois sejam excelentes médicos quem aqui está estudando para ser advogado aí tem três quem aqui está estudando para ser nada não desista não desista volte de onde você terminou onde você parou e continue sua vida dedique seu tempo Deus vai estar com você Deus vai estar lhe abençoando contem com Deus na hora da prova estude claro ele não abençoa vagabundo não ele não abençoa vagabundo não mas em Roma eu estudava estudava não sabia o que o professor ia perguntar provas orais sempre orais em italiano dizia senhor me faça estudar só o que o professor vai perguntar não era besta perguntar eu chegava lá no outro dia não é que era é e assim eu me formei estudei passei Deus quer fazer isso com vocês amém não perca o tempo de vocês com essas redes sociais nós estamos ficando burros no futuro isso aqui vai ser proibido sabia porque está se tornando droga da pior possível droga as pessoas já não conseguem mais fazer nada está o médico lá fazendo a cirurgia peraí alô não deixa eu responder aqui deixa eu ver quem foi que me curtiu como é que pode droga droga ninguém consegue ficar cinco minutos sem estar olhando e vicia porque isso aqui foi feito para viciar eu vi uma reportagem eu fiquei e eu disse meu Deus esse bicho aqui sabe se eu disser assim quero comer buchada ele escuta sabia porque já fez a experiência daqui a pouco quando eu ligar tá com propaganda da panelada onde é que eu vou comer buchada pode falar qualquer assunto se ele não adivinha porque você está sendo monitorizado 24 horas por dia o que você curte hoje eu descobri um negócio no instagram que eu não sou eu sou da velha guarda aí hoje eu estava mexendo sem saber cutucando cutucando aí achei um negócio assim páginas que você visitou vai que me deu será que tem alguma coisa errada aqui será que eu visitei alguma coisa que não presta aí ainda bem que eu olhei e graças a Deus não tinha nada que eu tinha visitado que fosse ruim né mas ele marca tudo tudo ele sabe pra onde você vai o que tem de mulher sabendo onde é que o marido tá o marido tá mulher vou trabalhar e ela olha tá ele lá no motel porque mostra até a rua as mulheres fazem isso hoje elas botam um negócio aqui dentro que vocês se cuidem eu sei porque vem pra cá brigar né comigo pra eu apartar a briga aliás né padre eu desculpe então isso aqui vai ser proibido já já virou droga já então não percam tempo com besteira foco 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 queira ser em Deus o melhor não pra pisar os outros mas pra servir e crescer mais ainda e Nossa Senhora é a nossa mãe conheça leiam esse livrinho celebra a festa dela sábado amém louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém